As cores de coisas feitas pelo homem desbotam, como acontece com tintas e roupas. Mas isso não acontece com as cores de muitas espécies de pássaros na natureza. As cores de suas penas ficam sempre bem vivas e brilhantes. Como isso é possível? Pesquisadores examinaram as penas de algumas aves e descobriram que em vez de serem produzidas por pigmentos, as cores são produzidas por pequenas variações na estrutura das penas. Essas variações na superfície das penas espalham a luz que é refletida produzindo as cores que vemos. E já que essa estrutura não muda quando assim envelhece as cores, nunca desbotam. Essa descoberta abre o caminho para muitas possibilidades. Um cientista diz, se a natureza consegue fazer todas as cores dessa forma, então nós também poderíamos fazer isso artificialmente hoje. Pesquisadores estão trabalhando para criar produtos que imitem isso, como tintas que não desbotam e roupas que continuam com as suas cores vivas. E você, o que acha? Nos diga nos comentários. Deixe seu like e se inscreva no canal para me ajudar a fazer vídeos melhores para você. Valeu! Tchau! 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 Tchau!